Música Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de finzinho de tarde, tá começando mais um A casa é sua, ó, dá licença que eu tô chegando aí na sua casa e você, ah, você já sabe, você já é de casa aqui, viu? Afinal, a casa é sua, fica muitíssimo à vontade, inclusive pra você sentir ainda mais pertinho aqui de mim, sabe o que você pode fazer? Me mandar um recadinho aqui no Facebook, pega o seu celular, me envia uma mensagem, um comentário na live no Facebook da página do JP News Ou no perfil da Cultura FM e TVCHD Tati, eu prefiro mandar WhatsApp, manda WhatsApp então, filha de Deus Já salva aí no seu contato, 992344539 E olha, deixa eu te falar outra coisa, hoje é dia 5 de agosto, dia nacional dos profissionais da educação Meus parabéns pra esses trabalhadores que ajudam a formar seres humanos todo santo dia Por falar em interação, antes de eu passar o que tem de bom no programa de hoje, deixa eu te falar uma coisa Quero mandar um beijo especial pra doutora Erika Matsuda, minha sogra, que ontem fez vários vídeos Ficou ligadinha aqui no A Casa é Sua, adorou a nossa programação Um beijo especial pra você, sogra E um abraço muito especial também pro Gê do Santos Dumont Fiquei sabendo que ele não perde uma casa é sua, que ele adora Um abraço pra você, Gê Agora sim, hoje o programa tá do jeito que eu gosto, viu? Lotado de informação, de entretenimento e prestação de serviço pra você Quinta-feira, dia do nosso quadro Explicando Direito E hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha Porque neste sábado, essa lei completa 15 anos A convidada do dia é a advogada doutora Glaise Borges É dia de sessão pipoca na reestreia do nosso quadro Quem divide tela comigo é o meu querido Marcos Felipe, o PH E porque quinta-feira, dia oficial de postar uma foto antiga no Instagram A Mari Verdam vem com o hashtag TBT E a gente volta pro passado com ela também Isso e muito mais hoje no programa Casa é Sua Que tá só começando, roda a vinheta, Explicando Direito Muito bem, já estamos aqui na sala de visitas Com a nossa convidada do dia, doutora Glaise Borges Doutora, muito obrigada, seja bem-vinda Senhora que já é de casa, agora na nossa reestreia aqui Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Tati Doutora, eu começo perguntando justamente, hoje o papo é sério, né? Eu começo descontraída assim, mas hoje o assunto é bem sério 15 anos de lei Maria da Penha Como é que na sua avaliação, a senhora como mulher, a senhora como advogada A senhora avalia esses 15 anos de vigência da lei no nosso país? Sim, a lei trouxe inúmeras conquistas para a luta contra a violência à mulher, né? Um exemplo é a medida protetiva, que tem muita eficácia e transmite muita segurança para as vítimas de violência doméstica Porque quando elas vão denunciar o seu agressor, elas sentem que tem um respaldo jurídico E foi um ganho tardio na sua avaliação? Sim, mas se pensarmos alguns anos atrás, muitas vezes o agressor saía da delegacia antes da vítima A vítima ficava lá fazendo exames, corpo de delito e o agressor só assinava um termo de compromisso e ia embora Então nós tivemos uma mudança significativa e muito positiva nesses 15 anos de vigência da lei Passou a ficar um pouquinho mais dura, mais séria? A gente pode dizer assim, então? Sim, até porque a informação que agora nós temos a respeito da lei A maioria das pessoas tem acesso ao que é a lei Maria da Penha e sabe que se ela for descumprida terá uma sanção Então isso é um aspecto muito positivo Então isso não é muito claro para muita gente, né? As pessoas acham que vai lá, faz o boleto de ocorrência contra o seu agressor e depois pode retirar a queixa Isso por um tempo podia? Já não pode mais? Houve essa mudança? Sim, houve essa mudança, mas ela acontece só para alguns crimes Que são os crimes de representação pública, né? As agressões, tentativa de feminicídio, feminicídio Esses crimes, eles dependem de uma representação do Ministério Público e não podem ser retirados da queixa E qual que é a abrangência da lei, doutora? Então, a lei, isso é muito importante falar Porque muitas pessoas pensam que a lei Maria da Penha é só para o homem, mulher que tem um relacionamento afetivo Namorado, marido Isso, mas não é assim Qualquer pessoa que viva no âmbito doméstico com a vítima, seja um pai, um padrasto, um filho Pode ser penalizado com a lei Maria da Penha Um exemplo que eu gosto muito de dar é das repúblicas, né? Aqui é uma cidade universitária Então muitas vezes se a pessoa mora numa república e sofre uma violência por parte de uma pessoa que divide a república com ela Essa pessoa pode ser penalizada na lei Maria da Penha Nossa, isso é tão pouco discutido, né? Sim As pessoas ficam ali restritas achando que é só marido, mulher mesmo Doutora, e como que a medida protetiva torna a lei Maria da Penha mais efetiva? Então, a medida protetiva eu falo que é uma das ferramentas mais eficazes da Maria da Penha Por quê? A pessoa sabe que se ela tem uma medida protetiva, o agressor não pode chegar perto dela E se ele chegar, ele pode vir a ser preso E uma coisa que eu acho muito importante destacar é que aqui no Mato Grosso do Sul você pode pedir a medida protetiva no site do Tribunal de Justiça De que forma? É só entrar no site, não precisa ter advogado, é uma forma bem simples de fazer Logo na abertura do site tem a opção de pedir a medida protetiva É fácil É um acesso que qualquer mulher vai conseguir fazer E é 24 horas 24 horas, não precisa ter o auxílio de um advogado sozinha? Caramba, isso é muito interessante também Doutora, agora outra pergunta Quais foram os aspectos positivos e negativos constatados nesses 15 anos de vigência da lei? Então, dentre os aspectos positivos eu gosto sempre de ressaltar a medida protetiva Que traz muita segurança para a vítima E também a criação de juizados especiais, de delegacias especializadas no atendimento à mulher De centros de apoio para a mulher Campo Grande, aqui no nosso estado, é referência porque tem um abrigo Agora na nossa cidade nós também temos um abrigo de proteção à mulher Então esses são os aspectos mais positivos Da lei, eu não gostaria de falar que tem um aspecto negativo Mas as pessoas ainda têm uma cultura muito forte de não querer denunciar Muitas vezes por medo, muitas vezes por vergonha E também às vezes por amar ainda aquele agressor Ter algum tipo de envolvimento com ele Então é necessário que nós discutamos cada vez mais Sobre a violência contra a mulher Sobre a lei Maria da Penha Para que as pessoas tenham consciência de quanto mais elas denunciarem Mais eficaz a lei vai ser Estatisticamente, 80% das mulheres que sofrem feminicídio Não registraram nenhum tipo de boletim de ocorrência E a família teria um ex-conhecimento? É, muitas vezes não, né? Infelizmente Mas eu acho que assim, estamos aqui num programa ao vivo Falando sobre a lei Isso é muito importante Doutora, a senhora cita esses dados alarmantes, assustadores Na sua avaliação E se caso isso também for um fato Eu gostaria que a senhora comentasse a respeito da dependência financeira É um agravante? É um fator que intimida mulheres a levarem isso adiante? Com certeza Acredito que a questão econômica É muito importante de ser avaliada das vítimas de violência doméstica Dificilmente uma vítima que fica num relacionamento 10 anos É uma mulher que tem uma dependência financeira É uma mulher que consegue sustentar uma casa Muitas vezes são mulheres que são totalmente dependentes dos parceiros E que tem filhos Então por isso elas permanecem num relacionamento abusivo Pois é E como que a gente pode combater a violência doméstica? A gente está falando de algo tão sério, tão estrutural Mas de que forma que a gente combate, denuncia? Então, a violência doméstica é um problema cultural Assim como o machismo E o machismo não é um ódio contra os homens Mas é toda uma cultura que é instalada na nossa sociedade E para ela ser combatida Acredito que só através da informação e da educação Precisamos educar as pessoas para que elas entendam Que a violência contra a mulher não é algo normal E que briga de marido e mulher se mete a colher sim E como que a gente mete a colher? Por favor Então, temos o Disque Denúncia, que é o 180 Que atende todo o Brasil Mas a vítima também pode procurar uma delegacia especializada Tanto a delegacia da mulher, quanto a delegacia de polícia civil E eu gosto sempre de falar que eu sou voluntária Num projeto que atende mulheres Já ia questionar De forma online, né? Então caso alguém tenha algum tipo de receio De procurar um desses mecanismos E se sinta mais à vontade de ter uma conversa informal Pelo WhatsApp, com uma voluntária O meu projeto, o projeto que eu faço parte É o Justiceiras E nós estamos no Instagram e no Facebook Exatamente Inclusive esse projeto é algo pioneiro Nasceu na pandemia Quando eu tomei conhecimento Sobre que tinha uma Três Lagoinhas fazendo parte Corri falar contigo, né? Pra quem tá chegando agora E talvez não conheça o trabalho do grupo Justiceiras A senhora poderia explicar pra gente rapidamente O que é o Justiceiras? O objetivo? Então, o objetivo é atender vítimas de violência doméstica Ele foi pensado justamente no início da pandemia Onde muitas mulheres se encontram Trancafiadas com os seus agressores, né? Infelizmente Confinadas Confinadas com os seus agressores E surgiu a partir da doutora Gabriela Mansur, né? Esse projeto E tem uma rede de apoio Tanto de assistência jurídica Quanto psicólogos, assistentes sociais Rede de acolhimento Uma rede de apoio formada Uma rede de apoio bem completa A gente encontra no arroba Justiceiras no Instagram É assim que a gente te encontra? Isso, pode procurar o arroba Justiceiras Lá vai ter todas as informações do projeto Também tem no Facebook E eu também fico à disposição, né? Nas minhas redes Se alguém quiser entrar em contato comigo Eu posso encaminhar pro projeto Por favor, como que a gente te encontra nas redes sociais? Uma pessoa defensora pública praticamente Eu estou assim, no Facebook, no Instagram, né? Como Glaze Borges Glaze com S Pra ficar mais fácil de achar E fico à disposição Caso alguém tenha alguma dúvida A respeito do tema Inclusive, nas redes sociais Você presta, assim, um trabalho De muitos esclarecimentos, né? Ali, muitas informações Muitos direitos Que a gente sequer sabe Que temos esses direitos Inclusive, quando você coloca Esses que você citou na entrevista A respeito da violência contra a mulher Doutora, muitíssimo obrigada Por esse bate-papo Eu que agradeço A gente tem muito ainda A fazer, a lutar, a combater E, principalmente, na formação Das nossas crianças, né? Nessa questão de educação Mas nós, mulheres, vamos juntas Seguindo, trabalhando em prol de nós, né? Sim, com certeza Doutora, obrigada, viu? A casa sua vai pro intervalinho Mas é bem rápido E eu, se fosse você Não saia daí É já, já